É galera, e pelo que tudo indica, estamos chegando aí ao fim da era MIUI, era essa que foi iniciada no ano de 2010 e será encerrada agora no ano de 2023, segundo os últimos rumores e vazamentos. Como assim blindado? A MIUI vai acabar, a Xiaomi vai acabar, meu dispositivo não vai atualizar mais, que doideira é essa galera? Eu sugiro que vocês peguem aí a pipoquinha de vocês, sentem no sofá e cruzem as pernas para acompanhar essa longa viagem que nós vamos fazer aqui nesse vídeo, tá? Bom galera, hoje pela madrugada vazou uma notícia lá na Weibo, né, que é uma espécie de Twitter que os chineses utilizam, né, uma rede social que eles utilizam lá, é que nem o Twitter, tá? E vocês já viram aí aquele ditado que nem sempre é o que é dito e sim por quem foi dito? Isso mesmo, galera. Todo esse alvoroço aí de que a MIUI 14 seria a última versão da MIUI e que a Xiaomi vai iniciar aí um novo projeto ou já iniciou um novo projeto e será lançado junto com a linha Xiaomi 14, todo esse alvoroço aí aconteceu foi porque a conta digital Chat Station, eu tô falando aqui no português meio que inglês, tá? O importante é que vocês entendam e essa conta, galera, nada mais nada menos é uma conta que acerta praticamente 100% dos vazamentos voltados aí às empresas de smartphones chinesas, tá? Aqui nós temos o Twitch, não vou me chamar assim, tá? Pra ficar mais fácil de entender e vamos traduzir aqui o que essa conta vazou, né? Vamos colocar aqui pra traduzir bem rapidinho e vamos lá ver o que nós temos aqui. Está basicamente confirmado que o MIUI 14 será a última versão oficial principal do MIUI. Sendo o trabalho selado do MIUI, o MIUI 14 pode ser considerado um excelente projeto de graduação. O básico, a experiência é o primeiro escalão da indústria, apenas os efeitos de animação ainda estão atrasados. Espero que o novo trabalho possa eliminar completamente essa deficiência, né? Então, pelo fato dessa conta aqui, que é uma conta super confiável, né? Que acerta praticamente 100% dos vazamentos ter vazado essa notícia, digamos assim, tá todo esse alvoroço aí como se a MIUI fosse encerrada agora na MIUI 14, como se não fosse existir a MIUI 15 que a Xiaomi estaria trabalhando aí em um novo sistema chamado MIOS. Galera, vamos lá. Se a gente parar pra reparar aqui, existem algumas coisas aqui que não batem, tá? A primeira delas é o seguinte. Vamos lá. Vamos entrar aqui no Xiaomi Ynet, certo? E eu até já fiz vídeo sobre isso, tá? Se a gente parar pra analisar aqui, existem copilações no servidor oficial da Xiaomi que indicam que a MIUI 15 está sendo testada aí em vários dispositivos. Nesse caso aqui, é o Fuxi, que é o Xiaomi 13, né? Eu tô só colocando de exemplo aqui. Então, é uma coisa que não bate. Não ser que a Xiaomi tenha colocado MIUI 15 em seu servidor justamente pra confundir a cabeça das pessoas, né? Justamente pra não vazar algo antes de um lançamento oficial. Galera, a grande verdade é que não existe nada certo aqui sobre o MIOS. A única certeza que nós temos são as incertezas que são os vazamentos, tá? O que é que eu acho? Se esse MIOS de fato vier a existir ou já existe e a Xiaomi vai fazer o lançamento dele oficial juntamente com a linha Xiaomi 14, na minha opinião, não vai passar de uma mudança de nome, tá? Existem algumas vertentes. Algumas pessoas estão dizendo que é uma versão da MIUI que será somente para dispositivos da linha MI, né? Outras pessoas estão dizendo que é uma MIUI que será disponibilizada somente lá na China. Outros dizem aí... Nova MIUI? Não, né, galera? Novo OS, novo sistema da Xiaomi. Outros dizem que será um novo sistema da Xiaomi não baseado no Android, tá? Eu acho isso uma loucura. Se a Xiaomi fizer isso, é meio que um tiro no pé, levando em consideração que a Xiaomi tem um mercado global muito forte. Porém, para vender globalmente é complicado sem os serviços da Google. É muito complicado. Então, na minha opinião, seria um tiro no pé da Xiaomi. E o que eu acho, de fato, galera, é que não vai passar apenas de uma mudança de nome, assim como a Xiaomi mudou o nome dos seus dispositivos de Mi 11, Mi 12, Mi 13, né, para a Xiaomi 11, Xiaomi 12, Xiaomi 13. Essa é a minha opinião. E essa questão aqui do MIOS, galera, ela nem é mencionada nesse tweet aqui, ó, do Digital Chat Station. O que acontece é que algumas semanas atrás, houve alguns rumores, né, inclusive eu até evitei trazer vídeo disso aqui para o canal, porque não era de fonte confiável, enfim. Houve alguns rumores aí desse tal MIOS, que já até tinha surgido outras notícias em anos anteriores, porque esse MIOS, galera, é um domínio que a Xiaomi registrou aí, miOS.cn, se eu não me engano. Então, todo ano vem esse rumor, vem esse rumor, vem esse rumor. Depois dessa postagem aqui do Digital Chat Station, as pessoas começaram a vincular uma coisa à outra, e aí está todo esse rumor de MIOS, mas não tem nada confirmado a respeito disso. Inclusive, eu participo de um grupo chinês, eu perguntei lá, né, eu vi um print aí do MIOS e tudo mais, totalmente fake, e o que eles me disseram é que a Xiaomi não desmentiu a notícia e também o vazamento, melhor dizendo, né, e também não afirmou nada. E eu acredito que a Xiaomi não vá se pronunciar, porque eu acho que eles vão aproveitar esse hype aí, porque estamos próximo do lançamento da linha Xiaomi 14, que ocorre agora no final de outubro, se eu não me engano, e da próxima versão da MIUI, do MIOS, seja lá o que for, da próxima versão do OS da Xiaomi, tá? Então, acho que a Xiaomi vai aproveitar esse hype aí, não vai desmentir nem afirmar nada, e vai ficar por isso mesmo. E só teremos certeza do que se trata de fato quando a Xiaomi lançar. Na minha opinião, galera, se a Xiaomi fosse lançar um novo sistema, agora juntamente com a linha Xiaomi 14, que é a que os rumores dizem, já teríamos bastante coisas aí espalhadas, bastante vazamentos, e estamos aí há poucos dias, né, do lançamento da linha Xiaomi 14, e não termos nada assim tão, um rumor tão forte a ponto de a gente chegar a acreditar nisso, eu acho meio estranho, né? Se a gente se basear em outros tempos aí, em outros anos, quando teve algum vazamento muito diferente daquilo que a gente já via nos outros anos, a essa época do campeonato aí, a essa altura do campeonato, já tínhamos aí várias coisas sendo vazadas a respeito do tal vazamento, né? Então, a minha opinião é essa, que se de fato a Xiaomi vier a fazer aí um novo sistema ou lançar juntamente com a linha Xiaomi 14, será apenas uma mudança de nome. Assim como a Samsung mudou da TouchWiz para a One UI, obviamente que teve várias mudanças positivas na interface, a Samsung veio reconstruindo tudo, mas eu acho que se trata apenas de uma mudança de nome. Essa é a minha opinião e eu quero que seja isso também, tá? Porque a estrutura da MIUI hoje, ela é baseada em aplicativos, então se isso mudar, acaba mudando tudo, né? Muda conteúdo, muda a forma de uso, muda exatamente tudo, galera. E o que nós temos até o presente momento são incertezas, não tem nada confirmado e eu queria pedir que vocês deixassem aí a opinião de vocês nos comentários a respeito do que vocês acham sobre isso, né? Esse alvoroço todo é justamente porque essa conta aqui, Digital Chat Station, acerta tudo que é vazamento relacionado aí às empresas chinesas de smartphones, tá? No mais é isso. Se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Estamos juntos e até a próxima!